Música Oi meninas, hoje o vídeo é diferente, estou aqui segurando a câmera para vocês Porque vocês já me pediram para fazer um vídeo mostrando o meu cantinho de maquiagem Acho que foi no vídeo que eu fiz aquele esclarecimento sobre a iluminação Que a gente bateu um papinho Aí tiveram alguns comentários pedindo para eu mostrar aqui onde eu gravo Tudo direitinho, que eu mostrei algumas fotos Então aqui estou sem maquiagem Antes de gravar um vídeo tutorial para vocês Para mostrar para vocês um pouquinho sobre como é o meu cantinho Eu vou tentar não tremer muito para não dar tontura em ninguém Porque eu, por exemplo, eu tenho Se eu começo a ver alguma coisa que mexe demais, meu Deus do céu Mas enfim Esse cantinho quando eu mudei para cá Para a casa onde eu moro agora Ele não era projetado Só tinha essa parte assim aqui do... Esse móvel aqui com quatro gavetas E a parte de cima aqui, tá? Essa parte de cima aqui foi junto com os móveis planejados Que ali é o meu quarto Mas o resto, a bancada, o espelho e esse móvel onde estão os pincéis Foi o meu pai que fez Ele começou fazendo esse móvelzinho assim com essas prateleiras Para eu colocar os esmaltes Que eu precisava de um lugar, antes eu deixava os esmaltes dentro de uma gaveta no banheiro Eu não gostava Aí eu pedi para ele fazer Aí agora eles ficam assim, enfileiradinhos Tenho bastante, né? Eu faço minhas linhas em casa Então por isso que eu tenho bastante Eu deixo em ordem por cor, né? Começa do preto E aí vai indo até o branco Tá? Aqui embaixo Aí depois ele fez a bancada Que é de acrílico Não é vidro, é acrílico Assim como essas prateleiras aqui são de acrílico E depois por último ele fez o espelho Porque antes eu gravava os vídeos aqui Tá? No iMac Era aqui que eu gravava os vídeos Então a iluminação era bem precária, né gente? Era bem ruim Vocês lembram meus primeiros vídeos Então Ele fez aqui o espelho de camarim Tá com uma lâmpada ali a menos Porque ela queimou, tá? Não reparem Tá vendo que eu já andei trocando as lâmpadas? Oi! Vocês estão vendo a gordelice aqui agora no vídeo Eu já andei trocando as lâmpadas, tá? Tem amarelas e brancas Essas brancas são de LED Né? Eu acho que deu uma melhorada na iluminação E eu mudei algumas configurações na câmera Pra não ficar tão amarelada Então eu acho que isso já andou ajudando bastante, né? Enfim Vamos voltar aqui o cantinho Aqui na parte de cima eu guardo tranqueirinhas Né? A gente sempre tem essas partes de tranqueira Lá em cima eu gosto de guardar caixas De perfume e tal Coisas que eu preciso guardar garantia Aqui são caixas de... Tudo que você puder imaginar De batom Base Eu gosto de guardar Não me perguntem porquê Eu gosto de ter guardado Lá em cima eu guardo os protetores solares Tá? Protetor solar Tem uns que estão bem velhos que eu preciso jogar fora Aqui eu guardo protetor solar Lá em cima é... X, tá? Coisas que não couberam aqui embaixo na gaveta Eu guardo lá em cima E aqui nessa parte aqui eu guardo duas caixas de cílios Secante de esmalte Laquei pro cabelo Mais algumas caixinhas É... Removedor É... Máscara pra quando eu vou maquiar cliente E cotonete Tá? Que são os esmaltes Como vocês podem ver aqui em cima Eu raramente deixo assim Quando eu chego do trabalho Assim eu ponho no brinco Umas coisas aí Na primeira gaveta É onde eu guardo tudo A maioria das coisas estão na primeira gaveta Tá? Então são as sombras Nessa... Eu que fiz esse separador aqui De papelão Tá? Aí eu guardo algumas sombras Que é as sombras da Contém o Grama A Natura Aí essas partezinhas eu guardo as individuais Da Contém o Grama, né? Aqui são dois blushes Da MAC E os Primers Tá? Nessa outra parte assim De acrílico Eu guardo todas as máscaras Todas as máscaras Que eu tenho Tá? E é só máscara E tenho duas caixinhas de delineado Três, né? Porque esse daqui é do Boticário Aquele colorido É... Aquele é da turquesa Esse é o Black Track da MAC Aquele é da Contém o Grama Aqui do lado ainda tem mais umas caixinhas E a cola duo Esse daqui é um blush Da Natura Una Curvex Nessa outra caixinha de acrílico É só lápis Qualquer tipo de lápis Lápis de boca Light up Lápis pra olhos Jumbo da NYX Delineador em caneta Tudo fica aqui E nessa outra repartição Eu guardo quarteto de sombras Tá? É pó Esse daqui é um pó translúcido da MAC Esse daqui é um blush Que eu comprei Da Candice Berenice Que eu vou usar no próximo vídeo Ainda não guardei Então ele tá só aqui em cima E aqui são blushes Tá vendo que Vai chegar uma hora Que não vai caber mais nada, né? Vou ter que Arranjar um outro tipo De divisório aqui Tá? Então essa é a primeira gaveta É onde eu guardo a maioria das coisas Que eu uso Por isso que às vezes Quando vocês me veem no vídeo Me virando É pra pegar alguma coisa Aqui nessa gaveta Tá? Na segunda gaveta Não tem Assim, maquiagem Eu guardo só na primeira gaveta Porque na segunda gaveta São minhas coisas pessoais Né? As bijus Relógio Óculos Né? Coisas Carta que a Google me manda Do YouTube Tá? Então maquiagem é só a primeira gaveta Por enquanto As duas de baixo São roupas Porque meu closet Meu closet Closet Que nem o Félix fala Hot dog Meu closet Mal tem gavetas Né? Só tem essas quatro Então o resto eu tenho que fazer montinhos Então manter em ordem É bem complicado Né? Então eu aproveito Essas gavetas desse lado também Bom A parte daqui de cima Eu guardo bastante coisa também Tá? Aqui estão meus pincéis Meus pincéis Eu sempre deixo aqui em cima E nessa parte Que isso aqui Era uma tampa De uma caixa Da... Daquele perfume Tianti o sexy Que eu dei pra minha mãe Ela ficou com a caixa Eu fiquei com a tampa Aí na tampa Eu coloquei Todas as minhas bases BB creams Eu deixo os pós Aqui em cima Tá? Porque são coisas assim Corretivo A parte de fundação Primer Eu deixo tudo aqui em cima Nessa... Nessa gavetinha Aqui Nessa tampa Nessa tampinha aqui Tá? Porque o que eu gosto de ter Assim Aqui tem o microporto Que eu tenho usado Nos vídeos pra vocês Então tudo assim Que é Preparação de pele Eu deixo assim Dentro dessa tampa Aqui como vocês podem ver Tem um livro Tem livros E essa Gavet... Essa comodazinha Miniatura De gavetinha É nela que eu me apoio O tripé Porque olha o tamanho Do meu tripé Gente É ridículo, né? Eu ainda não consegui Achar por aqui Aqueles tripés Maiores Né? Então eu tenho que gravar Pra vocês Desse jeito Eu coloquei esses livros Mais essa gavetinha E aqui é onde eu coloco A câmera Pra ela ficar na altura Do meu rosto Esse daqui É uma luminária De LED Que eu deixo Bem assim Bem em frente A câmera Pra iluminar Mais meu rosto Pra vocês Esse daqui Era do meu irmão Eu roubei dele Na frente da câmera Também eu deixo O espelho Pra eu me maquiar Pra vocês Ele é de aumento Tem dois lados Bem simples E nessa outra Divisória Aqui Essas divisórias Todas são da Ah, como é que é o nome Da loja, gente? Da Watch Tá? Vem naquelas Maletinhas Eu tirei as divisórias E usei elas aqui Então aqui Eu guardo os batons As paletas Naked Basics Original A réplica A Naked A Naked 1 A nova Da Contém 1 grama Deixo O limpador De pincéis Né? Os Removedores De maquiagem Gloss Que é a parte Que eu deixo Tudo de Batom E removedor E as paletinhas Porque eu ainda não tenho Outro lugar Pra colocar as paletas E mais pincéis Esse daqui São os pincéis De fundação Ali é pra De olhos, né? E aqui desse lado Eu deixo os pincéis De Fazer rosto, né? E desse lado aqui Eu deixo a minha paleta Da Manly Que eu ainda também Não tenho outro lugar Pra colocá-la E mais essa paleta Do Boticário Da Make B E o restinho Esse daqui Eu tenho Sim, há muitos anos Veio uma camiseta Aqui Alguém se lembra Vamos ver se alguém lembra Não sei se chegou aqui O pessoal de São Paulo Que mora em São Paulo Alguém por acaso Se lembra De uma franquia De lojas Chamada Side Play Que só vendia A roupa Dos Lonely Toons Né? Pernilonga E tal Assim Esses personagens Da Cartoon Network Então Eu recebi Num dos aniversários Uma camiseta Uma batinha De presente Veio dentro dessa Dessa Lata Tá? E foi de uma Das minhas melhores amigas Na época A Flávia Quioroglu Então eu não quis jogar fora Eu adoro essa lata Fica de enfeite Tá? E é isso Meu cantinho Que eu gravo pra vocês Pretendo fazer mudanças Em breve Conforme a gente vai adquirindo Mais coisas Né? A gente precisa Arrumando o canto Pra ficar mais Pra caber mais as coisas Então conforme Vou recebendo Vou comprando mais Eu tenho que Arranjar espaço Né minha gente? Tá? Então eu deixo tudo aqui em cima Não é muita coisa Como vocês podem ver Perto de muitas blogueiras Por aí Não é nada Né? A verdade é essa? Então é mais ou menos isso Né? Começa sempre assim Devagarinho a gente vai indo Né? Então Muito obrigada por assistirem Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de dar um joinha Pra mim Tá bom? Beijão pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau